E em Palmeira, no Planalto, Serrano, um produtor de moranga dobrou a produção depois da orientação técnica de uma empresa aqui do Alto Vale. Olha só! A moranga é um dos alimentos mais versáteis do mundo. É possível consumir sua semente, broto, folhas, fruto verde maduro, além de ser usada com fins ornamentais. Seu cultivo é bastante comum no Brasil. A moranga japonesa, o cabotiá, é o tipo mais comum no país, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Aqui no Planalto Serrano, no município de Palmeira, nós conhecemos o Henrique, que decidiu investir no plantio há cerca de quatro anos. A gente no começo trabalhava com gado e milho, né? Daí veio a ideia de diversificar essa cultura aí, começar na moranga, até conversei com os produtores aqui. E daí estamos aí, faz quatro anos, estamos lidando com a moranga aí, e está, graças a Deus, está dando um retorno bom para a gente aí. Mas as duas primeiras safras não foram animadoras. Foi aí que uma empresa aqui do Alto Vale fez a diferença. Nos dois primeiros anos aí, a gente nunca tinha conhecido os produtos de programa, assim, a gente teve mais dificuldade com o mofo, essas coisas assim, né, para poder controlar eles. A moranga cabotiá requer um trabalho adicional. O híbrido não é fértil, não possui pólen, sendo assim, um macho estéreo. Para produzir frutos, deve-se usar uma polinizadora, que podem ser outras variedades de abóbora ou moranga. Isso aqui a gente planta a cabotiá e a moranga amarela, né, que a gente fala aqui. Para fazer a polonização, para poder produzir a cabotiá, tem que ter a amarela junto no meio. Então, depois na fase vegetativa da lavoura, né, já a lavoura de desenvolvimento, ele utilizou o completo, né, e o florada, o activo e o desaloge. São quatro produtos que são, que visam, né, o crescimento, a sanidade, a polinização, a melhorar a pega da moranga, no caso a gente chama assim na região aqui, né, mas sim a polinização para melhorar o índice de frutos na área, que é o que importa, geralmente, para o produtor, né. A produtividade, que é em torno, na nossa região aqui, varia de 10 a 12 a 14, né, dependendo disso. Então, o que a gente quer buscar em cima dessas aplicações é potencializar o máximo de pegamento floral para aumentar o número de frutos na área, para conseguir essa produtividade e melhorar os resultados do produtor, né, na hora de estar comercializando o fruto. Nesse caso do Henrique, né, como outros que tiveram, é a questão que eu volto sempre a frisar, né, o aporte técnico, né. Então, a gente preza por isso e outra coisa também é a qualidade do produto. A gente, em hipótese alguma, né, deixa de investir, a empresa deixa de investir na qualidade desse produto. Então, isso é uma coisa assim que faz bastante diferença. Então, a gente não tem produto meia boca, sabe, aquele produto, ah, tem o baratinho, né, uma coisa desse tipo, né. Então, a gente não tem, a gente tem um produto de primeira. Com orientação da de programa e com o uso correto dos produtos, o Henrique dobrou a produção. A utilização dos produtos também melhorou a qualidade dos frutos. Durabilidade da casca, né, que é importante para o manejo que é feito aqui. Quem já plantou moranga sabe, de deslocamento, pega aqui, joga lá, carrega. Então, essa casca, ela tem que ter uma boa durabilidade, tem que ter uma boa resistência. E os materiais nossos têm alguns componentes já voltados para isso, para aumentar essa rigidez, aumentar essa qualidade, para diminuir problemas com doença, né, e podridões que possam acontecer nesse manejo, até mesmo na formação do fruto. Nesta lavoura, que fica na localidade de Serro Alto, em Palmeira, na fazenda Lajeadinho, foram plantados sete hectares. Henrique estima que a produção chegue a 12 toneladas por hectare, sendo que cada planta pode produzir de dois até três frutos comerciais. Ou seja, que o peso fique em torno de dois até três quilos e meio por fruto. Ela come pela raiz, né. A ponte principal dela, de absorção de nutrientes, é o sistema radicular. E isso é o que a gente tenta trazer para o produtor. Uma planta bem estabelecida, onde você tem uma adubação legal, que nem o Henrique utilizou ali, fez correção, né. O que a gente tem que fazer, então? É botar um bom desenvolvimento radicular. E é o que os produtos da Diprograma têm de ofertar para o produtor que está utilizando. Estimular o máximo possível o enraizamento para que essa planta vá buscar os nutrientes que foram depositados no solo para trazer aqui para o final a rentabilidade, a produtividade que o produtor, no caso do Henrique, espera. E os demais clientes de programas que estão utilizando buscam isso também. Aqui na tua lavoura, o diferencial é que os produtos também são pulverizados aqui com drone? Isso aqui, eu banhei tudo com drone. Tudo feito banho desde o primeiro banho, tudo no drone. Aqui na propriedade foram plantados cerca de 2.800 pés em fileiras polinizadoras para cada quatro fileiras da moranga japonesa. Uma das etapas mais importantes é a preparação do solo. A gente, da Diprograma, o pessoal da nossa empresa busca sempre essa aproximação com o produtor e trocar algumas ideias que são importantes e fundamentais para quem está produzindo, né. Seja qualquer cultura. No caso do Henrique aqui, que é a moranga, né, para a importância econômica que ele buscou a ter de diferencial dentro da propriedade dele para render um agregado melhor para ele, né. A gente trouxe junto com o nosso representante aqui um atendimento diferenciado, que é o quê? Tratar a semente dessa moranga. Deus do começo. Então a implantação da lavoura começa por uma boa germinação, né. E essa boa germinação a gente buscou junto com o Henrique no tratamento de semente, junto com o Seed Stork, que é um produto nosso, que vai melhorar o desenvolvimento radicular e a germinação, devido a alguns componentes que tem dentro desse produto. A produção de morangas é uma excelente opção para quem procura diversificar a propriedade. É que até, inclusive, é o caso do Henrique, né, aqui que a gente está aqui na propriedade dele. Ele lidava com gado, né, ele até já testemunhou isso e buscou uma outra alternativa, né. Então ele chegou na moranga. E quanto a isso, como a gente já tem uma certa experiência com a moranga, né, e conhece bastante gente que já está no ramo, então a gente pode, com certeza absoluta, estar dando toda a orientação e, com certeza, é um bom negócio. O plantio da moranga inicia em novembro e a colheita geralmente é feita no fim de fevereiro. São precisos cerca de 110 dias para a colheita. Com o aumento da área plantada, o Henrique já pensa em expandir de novo a produção para o ano que vem. O fruto vendido aqui chega a milhares de lares no Brasil. Ela sai daqui e geralmente a gente vende a São Paulo, né, a Ceasa. A gente vende para esses lados aí, a moranga. A gente vende para esses lados aí, né, a moranga.